Testes rápidos, feitos de forma gratuita e com total sigilo para o resultado. Distribuição de preservativo e muita informação através de seminários e palestras marcou o início da campanha Dezembro Vermelho, em Marabá. Na tarde de sexta-feira, no auditório de uma faculdade particular do curso de Medicina, a equipe de profissionais do CTA esclareceu uma série de dúvidas do público presente e também reforçou orientações para o autocuidado. Iniciamos a programação com a apresentação dos serviços que são ofertados no CACTA, o perfil epidemiológico da unidade, posteriormente falamos sobre a abordagem de diagnóstico, como diagnosticar, fechar o diagnóstico, tratar e monitorar essas pessoas que vivem com HIV no município de Marabá e região. Então, pontuamos também a situação de profilaxias, tratamos também do cuidado do pré-natal, a gestante, da exposição de risco. Então, foram vários temas pautados e direcionados à promoção, previsão e diagnóstico precoce do HIV. Vale ressaltar que com o objetivo de alcançar pessoas reagentes para o HIV, o CTA intensifica suas atividades. Durante todo o mês de dezembro, haverá ações em diferentes núcleos da cidade, porém com maior intensidade aqui, no núcleo da Nova Marabá. Isso porque, de acordo com dados do CTA, é neste núcleo o maior número de novos casos. Assunto que a gerente do CTA explicou à nossa equipe ainda na abertura do evento, realizado na sexta-feira. Pontos estratégicos, eles têm como base o nosso perfil epidemiológico. Um dos núcleos com mais índices de casos novos, tanto do ano de 2022 quanto 2023, é o núcleo Nova Marabá. Então, nós vamos pontuar este ano, intensificar as ações, iniciando amanhã, no dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã até as 20 horas, no Shopping Partage. No dia 3, nós estaremos na Feira da Laranjeiras. Dia 9, nós estaremos na Liberdade. Dia 10, nós estaremos na Feira da Folha 28. 16 e 17, retornaremos novamente para o ponto do Shopping Partage, devido ao objetivo de alcance. Portanto, se você não esteve presente na abertura, nem nas ações do fim de semana e pretende tirar dúvidas e fazer teste rápido, esse convite é para você. Aproveitamos a oportunidade de chamar a atenção da população em geral para a responsabilidade individual e coletiva na luta não só contra o HIV, mas contra outras ISTs. E aí você pode estar procurando a equipe do SAI-CTA nos pontos já citados para ir realizar a sua testagem, ela é gratuita, sigilosa e rápida. Então, venham conosco. O nosso trabalho da Secretaria Municipal de Saúde do CTA depende da participação da população em geral.